CAPÍTULO 36 MEU NOME É YUN CHE YUN Xiao-Chi ficou surpreso. No continente nuvem Ejar, o sobrenome que seu mestre tinha dado pra ele também era Yun, isso realmente era uma estranha coincidência. Deixando de lado que o sobrenome do seu pai biológico é Yun, eu não tenho mais nenhuma outra informação, por exemplo, eu não tenho ideia qual era seu nome ou de onde ele veio. Xiao-Yi encontrou seu pai durante os dias que ele viajou durante o Império Vento Azul. Aquele ano, seu pai salvou a vida de Dixia King-Yu e quando ele estava sendo atacado por uma besta profunda. Mais tarde, os dois começaram a viajarem juntos e depois de descobrirem que eles eram compatíveis, se tornaram irmãos de juramento bem antes de seguirem por caminhos diferentes. Xiao-Lai ergueu sua cabeça lentamente como se ele estivesse se lembrando de algo e disse afetuosamente, depois de Xiao-Yi voltar, ele descreveu seu pai para mim e continuou elogiando, dizendo que ele não era somente bonito, e era realmente um homem imbatível. Naquele momento, o talento de Xiao-Yi podia ser dito que era imbatível na cidade nuvem flutuante, quando ele admitiu francamente que seu talento não valia nem a pena ser mencionado quando comparado com o do seu pai. Eu não acreditei, então eu perguntei qual domínio ele tinha alcançado, mas Xiao-Yi apenas sorriu e ficou em silêncio sobre isso. Ele disse que eu não acreditaria nele mesmo se ele me contasse. Ninguém conhecia a personalidade de meu filho melhor que eu. Ele nunca mentiria. Naquela época seu pai era confirmadamente um talento excepcional, quando jovem, sua profunda força já tinha alcançado um nível impressionante. Você pode ver claramente sua postura quando um talento excepcional queria se tornar irmão de juramento de Xiao-Yi que estava abaixo dele em força profunda. Aquilo foi o porquê não foi surpreendente que Xiao-Yi continuava a elogiar seu pai, e ficou tão honrado em se tornar irmão de juramento com ele. Depois daquilo, Xiao-Yi se casou e teve um filho, e dois meses depois que a criança tinha nascido, ele viu seu pai novamente, junto com sua mãe. As emoções de Xiao-Yi agora tinham mudado significantemente. Xiao-Yi segurou sua respiração e continuou a ouvir silenciosamente. Mas naquele tempo, ambos seu pai e sua mãe estavam completamente encharcados de sangue, e você estava em suas mãos, que também estava encharcado de sangue. Você tinha em torno de apenas dois meses de idade naquele tempo, inconsciente no braços de sua mãe. Quando Xiao-Yi os parou e os levou para um lugar secreto. Seus corpos estavam todos cobertos por ferimentos e toda a profunda deles tinha sido esgotada. Eles ficaram apenas um pouco antes de insistirem em sair por causa que as pessoas que estavam caçando por suas vidas eram muito puldarussas, tão puldarussas que até toda a cidade da nuvem flutuante não poderia competir contra. Se eles ficassem, eles iriam apenas ser um fardo para Xiao-Yi. Xiao-Yi não podia impedi-los de sair e ele sabia que não era capaz de lutar contra os inimigos que até pais não podiam lidar. Naquele tempo, ele viu uma vontade inflexível e teimosa nos olhos de seus pais. Obviamente, seus pais tinham esgotado todas as suas energias tentando escapar e eles já não tinham esperanças de escaparem das pessoas que estavam perseguindo eles. Além do mais, Xiao-Yi usou a desculpa de carregar você, e trocou secretamente o seu cobertor ensanguentado, pelo o de seu próprio filho, meu neto, e o envelopou no cobertor ensanguentado. E escondeu você no cobertor de seu próprio filho. O olhar de Xiao-Yi tremeu repentinamente enquanto Xiao-Yi soltou um pequeno choro a... Naquele tempo, seus pais estavam com pressa em sair, então depois pegarem de volta o Bebe protegido por Xiao-Yi, quando eles teriam tempo de checar se era realmente o filho deles. Depois que seus pais saíram, Xiao-Yi me procurou, se ajoelhou na minha frente e implorou por perdão. Ele disse que ainda era jovem, então mesmo que ele perdesse um filho, ele poderia ter mais, entretanto se você tivesse morrido, seu irmão, que também é seu pai, iria perder completamente sua linhagem. Se isso acontecesse, ninguém seria capaz de vingá-lo. Embora a dor em meu coração era como se mil flechas tivessem perfurado ao mesmo tempo, entretanto... Encarando um filho tão afetuoso e correto, como eu poderia culpá-lo. Além de nós, pai e filho, ninguém mais sabia que meu neto tinha sido trocado por você. Naquele momento, você que tinha dois meses de idade já tinha sofrido um dano no corpo e finalmente se recuperou depois da metade de um mês. A razão pela qual sua profunda veia terminou sendo deformada, claramente foi devido aos danos que você levou. No meio daquele nível de agressão, foi sorte que somente suas profundas veias foram danificadas e não a sua vida. A voz de Xiao-Lai pausou. Ele tentou seu melhor para não mostrar nenhum sinal de dor enquanto ele cerrou suas mãos e continuou, nem meio mês depois disso. Xiao-Yi foi assassinado e as veias em todo o seu corpo tinham sido destruídas. Quando eu ouvi sobre isso e fui pra lá, em seu último suspiro, ele me contou que a pessoa que tinha o assassinado era a mesma pessoa que estava atrás de seus pais naquela época. Ele não sabia de onde ele tinha conseguido a informação sobre ele oferecendo abrigo para um jovem casal que carregava um baby e estavam encobertos de sangue. A pessoa que tinha o assassinado tinha vindo para tentar forçá-lo a revelar para onde seus pais tinham escapado. Antes de seu último suspiro, Xiao-Yi estava sorrindo, porque as palavras daquela pessoa tinha dito. Provaram que ele não tinha encontrado seus pais ainda, o que significava que eles poderiam estar vivos. O coração de Xiao-Yi começou a balançar, como uma grande onda insaciável que era impossível de ser contida. Olhando para os cabelos brancos de Xiao-Yi, ele sentiu um estalo em seu coração. Ninguém estava ciente de seu profundo ressentimento de perder seu filho e sua nora. Ele tinha até mesmo perdido seu neto, o último de sua linhagem sanguínea há muito tempo atrás. E além do mais, outra criança tinha sido trocada pela vida de seu neto. Não era à toa que ele tinha cabelos brancos quando ele ainda estava na meia-idade. Sob ondas após ondas de revés emocionais, se outra pessoa estivesse em seu lugar, não iriam aparecer somente cabelos brancos, mas talvez ela já teria colapsado há muito tempo atrás. Xiao-Yi tinha descoberto a verdade dolorosa somente hoje, que a fonte que tinha trazido todos esses problemas era inesperadamente, ele mesmo. Se a vida do Xiao-Yi não fosse usada para trocar pela sua própria vida, por que Xiao-Yi seria assassinado? Como a esposa de Xiao-Yi iria seguir seu amor? Como a esposa de Xiao-Yi iria morrer de depressão? Como o filho de Xiao-Yi iria ser desdenhado por ser uma falha? Toda a família dele poderia estar segura e salva e poderiam ter vivido felizmente e pacificamente. Com o talento imbatível de Xiao-Yi na Cidade Nuvem Flutuante e o poder e prestígio incomparável de seu pai na Cidade Nuvem Flutuante, sua posição no clã Xiao seria extremamente alta. Talvez ele poderia ser o líder do clã Xiao hoje. Xiao-Yi não teria que sofrer dos olhares eragantes das outras pessoas e ao invés disso, estaria em uma posição superior. Não somente os quatro elders não iriam humilhá-lo, se eles o encarassem, ele provavelmente seriam tão tímidos quanto um rato. Xiao-Yi usou a vida de seu próprio filho para salvá-lo. Enquanto ele deixou a ele mesmo, e toda a sua família sofrerem um destino cruel. Entretanto esses 16 anos que passaram, Xiao-Yi nunca tinha liberado nenhuma raiva ou ódio nele, o malfeitor, mas ao invés disso ele o protegeu e o mantéu seguro sem uma palavra. Ele o deu um amor incondicional, mesmo depois de saber que suas profundas veias eram deformadas e mesmo sabendo que ele seria uma pessoa inútil e boa pra nada pelo resto de sua vida, ele ainda assim o amou como sempre. Talvez, especialmente a pessoa que tinha causado a ruína de sua família, iria exigir um coração grande e mente aberta. O coração de Xiao-Yi tremeu. Tal pai, tal filho. Sendo um homem tão bom, não é à toa que ele tinha um filho tão correto como Xiao-Yi. Ele nunca poderia pagar esse débito que ele e seus pais deviam pra eles durante toda essa vida. Xiao-Yi colocou ambas as suas mãos ao lado da mesa de pedra enquanto seus dedos a apetaram mais firme. Vendo o olhar doloroso de Xiao-Yi em sua frente, por um momento, ele não soube como agradecer essa pessoa que ele chamou de avô por todos esses anos. Depois de um tempo, ele finalmente disse com uma voz trêmula, Eu, 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 sua afeição e sua gentileza, por toda a minha vida, eu sempre irei, sempre irei. Ré-ré, Xiao-Yi riu gentilmente e respondeu afetuosamente, Tchê-er, eu tenho cuidado de você desde que você era pequeno. Mesmo se você não é meu neto, desde há muito tempo atrás, você não é diferente de meu neto biológico em meu coração. Você também disse que mesmo se não fôssemos relatados por sangue, nós seríamos uma família eternamente. Já que somos família, tudo isso que aconteceu, teve que acontecer, eu não preciso de sua gratidão ou pagamento já que você é estação e salvo agora, mesmo se eu tivesse que ficar preso aqui por toda a minha vida, eu não teria nenhuma preocupação. Xiao-Yi fechou sua boca como se suas palavras de gratidão não pudessem mais serem ditas e depois de tempo, ele então concordou pesadamente. Está certo, ele é meu avô agora, e será para sempre. Enquanto ele está por perto, eu preciso ser afetuoso com ele. Quando ele não estiver mais por perto, eu irei ficar de luto por ele e fazer o que um neto precisa fazer. Enquanto ele o assistia, Xiao-Yi concordou sua cabeça gratificantemente e continuou, você deve querer saber mais sobre o que aconteceu naquela época. Entretanto, Xiao-Yi não disse muito sobre seus pais. Quanto ao porquê deles estarem sendo caçados, Xiao-Yi me disse somente que era por causa que eles tinham um profundo tesouro divino com eles. Ele até mesmo me informou que aquelas três palavras eram um tabu, e nunca deveriam serem ditas na presença de estranhos. Profundo tesouro divino, Xiao-Yi gravou firmemente essas palavras em sua cabeça. Pelo tempo que seus pais saíram, eu nunca recebi nenhuma informação sobre eles nesses 16 anos que passaram. Eu pensei uma vez que se eles ainda estivessem vivos, eles deviam ter descoberto que o bebê que eles carregavam não era seu próprio filho, e iriam voltar aqui para trocar a criança quando eles estivessem seguros, eu esperei ano após ano, mas eles nunca vieram. Mas? Isso não prova que eles não estejam mais nesse mundo. Desde que você era pequeno, eu sempre te disse para nunca remover aquele pendente de seu pescoço. Aquilo era porque quando Xiao-Yi te trocou com seu próprio filho, aquilo era a única coisa em seu corpo, se seus pais continuam vivos, talvez isso possivelmente possa se tornar uma oportunidade e ajudar vocês a reconhecerem um ao outro. Realmente, se eles continuam vivos, eles já teriam voltado para a cidade nuvem flutuante para trocar sua criança. Entretanto eles não voltaram por 16 anos inteiros, então a probabilidade deles estarem nesse mundo era fundamentalmente incerta. Se eles estivessem nesse mundo, então a criança de Xiao-Yi daquele época, continua viva. Enquanto a noite caia, o time para a erva da estrela escondida perder o efeito se aproximava gradualmente e já era hora de Xiao-Yi sair. Avô, tia, eu tenho que ir agora. Embora ele estivesse relutante em sair, ele não tinha opção mais dizer essa difícil sentença que ele não queria dizer. Xiao-Yi concordou e olhou para fora, você deve sair desse lugar rapidamente, se você for descoberto, será ainda mais problemático. Ah! Você! Você está saindo! Tão rápida quanto um raio Xiao-Yi ergueu sua cabeça e o agarrou firmemente com ambas as mãos. Como se ele sentisse a relutância no olhar de Xiao-Yi, o coração de Xiao-Yi se sentiu amargo. Ele realmente desejava levar Xiao-Yi e Xiao-Yi com ele. Entretanto, em sua condição atual, que direito ele tinha de levá-los com ele? Mesmo se eles saíssem, o que ele supostamente iria usar para protegê-los no mundo lá fora? Ao invés disso, seria eles que o protegeria. Ele se levantou e soltou as mãos de Xiao-Yi. Ele olhou nos olhos dela e disse palavra por palavra, tia, eu tenho que ir. Entretanto você não precisa se preocupar, eu irei voltar. Em três anos, eu irei volta. Nesse momento, eu irei pegar a dor e injustiça que vocês dois sofreram e então irei devolver mil vezes o dobro. Eu irei fazer todo o clã Xiao se ajoelhar e implorar para vocês dois para deixarem esse penhasco da reflexão. Então, eu vou...